Olá, está começando o nosso Aparecida Interessa ao Brasil. Tudo o que realizamos para anunciar o amor maternal da mãe Aparecida é graças à generosidade da família dos devotos. Obrigado pelo sim generoso de cada um de vocês. E se você ainda não faz parte, se una a nós, ligue no 0300 210 1210. Aparecida Interessa, arroba tvaparecida.com.br e este é o e-mail para que a sua comunidade também possa ser notícia aqui no nosso programa. O Santuário Nacional estará bem movimentado neste final de semana acolhendo o encontro para catequistas de todo o Brasil. E ainda dentro da programação do evento, foi lançado o livro Bento XVI Simplesmente um Peregrino, do jornalista brasileiro que atua no Vaticano, Silvio Ney José. O Leandro Oliveira tem os detalhes para a gente. Olá, Leandro, boa tarde para você. Oi, Tariq, muito boa tarde para você e também a todos que nos acompanham no programa Aparecida Interessa ao Brasil de hoje. Sexta-feira já, o Santuário Nacional recebendo milhares de devotos que vêm passar o final de semana aqui na Casa da Mãe Aparecida. E como você disse, o lançamento desse livro Bento XVI, Simplesmente um Peregrino, é um dos marcos desse final de semana. Livro lançado hoje, na sexta-feira, inclusive, pelo Silvio Ney José, que é quem eu converso agora e falo um pouquinho sobre esse livro. Silvio Ney, primeiramente, entender de você de onde que veio a inspiração para a composição, a criação desse livro. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela companhia de vocês. A ideia nasce justamente de trazer o legado do nosso Papa Bento XVI para a nossa realidade mais comum. Sair da obra Omni, que é uma grande obra de Bento XVI, para uma linguagem mais acessível para as pessoas. São tantas as temáticas que ele desenvolveu ao longo do seu pontificado, e a gente quer trazer, então, um pouco dessas temáticas para a nossa reflexão diária e também para o nosso caminho de fé. Entender de você também, Silvio Ney, como que esse livro pode agregar, tanto para religiosos como também para leigos, que buscam conhecer um pouco mais da história da nossa igreja e também de Bento XVI. E a ideia, então, é de buscar nesse Papa Teólogo, que fez teologia com os velhos dobrados, então, a inspiração para podermos construir no nosso dia a dia a nossa reação de ser, como católicos, como cristãos, a nossa fé. Por que nós temos isso? É simplesmente nos ajudar a crescer nessa estrada chamada vida. Pouquíssimas pessoas tiveram a felicidade, a oportunidade de ter uma convivência tão próxima com o Papa Bento como você teve. Tem alguma lembrança especial? A lembrança dele se traduz na humildade com que ele transparecia para nós. E aí vem o gesto em que ele deixa a Cátedra de Pedro, a humildade com que ele, num amor enorme pela nossa igreja, deixa porque não tem mais forças para continuar. E esse amor se traduz justamente nesse ato humilde de entrega ao Senhor daquela que é a sua mestre, que é a sua igreja. Mas, recordamos, através desse gesto, ele nos deu o Papa Francisco. Obrigado ao Senhor pela sua participação. Parabéns pelo trabalho e pela sua obra também. Tarek, o encontro de catequistas permanece, então, até o próximo domingo. A gente também acompanha nesse final de semana. Volto com você no estúdio. Tá certo, Leandro. Muito obrigado. E catequistas, peguem seus celulares e tirem uma foto do endereço que vai aparecer aqui na tela, porque, aproveitando, eu quero recordá-los que, neste ano de 30 de agosto a 1º de setembro, aqui em Aparecida, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realizará a primeira Romaria dos Catequistas. As inscrições já estão abertas. E lá em Brasília, a Camila Moraes acompanhou um encontro dos membros da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB. Em pauta estava uma avaliação de trabalhos já realizados e o planejamento das próximas ações, como a Romaria dos Catequistas. Essa foi a primeira reunião de Dom Leomar Brustolin, presidente da Comissão Psicopal para a Animação Bíblico-Catequética, com os coordenadores regionais, bispos referenciais e o grupo de reflexão, o GREBICAT. Um dos objetivos é escutar a realidade dos desafios da catequese no Brasil. Em primeiro lugar, estamos identificando o que já existe de positivo, o caminho que foi feito. E observamos que tem muita luz, mas estamos identificando também as preocupações, as sombras, aquilo que precisa ser iluminado por uma nova prática. E é muito interessante, porque são pessoas que têm caminhada, têm conhecimento e têm como sugerir para a comissão proposições que nós queremos assumir. Os participantes também puderam acolher as partilhas de Dom Rino Fisichella, pró-prefeito para o Dicastério de Evangelização do Vaticano. O evento levantou reflexões importantes de uma das prioridades da Igreja, a catequese. Junto com a Iniciação Bíblica Cristã, vem a questão da centralidade da Palavra de Deus e da importância da comunidade, o pertencimento. Então, a gente tem sofrido esse embate da fragilidade da fé, da fragmentação da pertença comunitária, por isso que tem sido intensificada em nossa pauta a importância de uma catequese que coloca os catequizantes e as famílias no encontro com Jesus, na pertença à comunidade e na adesão a Jesus Cristo. O encontro da comissão com os bispos referenciais e os coordenadores regionais da animação bíblico-catequética é sempre realizado anualmente no início de cada ano. Além de uma análise histórica da catequese no Brasil, a reunião trouxe também o cuidado do Papa Francisco com o Ministério dos Catequistas. A Maria Erivan é catequista da Arquidiocese de Fortaleza desde os 14 anos de idade. O Ministério veio fortalecer aquilo que nós fazemos, realizamos na base, em nossas comunidades, em nossas paróquias, que são desafios que a gente enfrenta no dia a dia para trabalhar com paz, trabalhar com catequizando, com realidades diversas. Também fez parte da programação do encontro, as discussões e os preparativos sobre a Arromaria Nacional dos Catequistas, que será em aparecida no final de agosto deste ano. O evento já tem mais de 1.500 inscritos e será uma oportunidade de formação para todos os que trabalham com a catequese no Brasil. É um momento importante de reunião, de partilha, de reflexão, de confraternização também, mas principalmente de formação dos catequistas na proposta da Iniciação à Vida Cristã. Nós podemos continuar fazendo catequese e depois da 1ª Eucaristia e da Crisma as crianças não voltarem mais para a igreja? Isso não nos preocupa? Nós podemos continuar assim? Não é que tenhamos todas as soluções, mas na hora que nós reunirmos todos e juntos trabalharmos e assumirmos alguns caminhos comuns, nós temos certeza. Tem muito mais esperança do que preocupação. E notícia boa para o povo da Arquidiocese de Goiânia. O Papa Francisco nomeou o Monsenhor Danival Milagres Coelho como novo bispo auxiliar desta igreja particular. Que Deus o abençoe nesta nova missão. E os fiéis da Diocese de Lorena, aqui no Vale do Paraíba, estão convidados para acolher os sacerdotes que cuidarão dos trabalhos pastorais da Catedral Diocesana. A posse canônica do novo paroco, Padre Luiz Gustavo Uchoa, e a apresentação do vigário paroquial, Padre Daniel Capucho, acontecerá neste sábado, 3 de fevereiro, às 7 da noite, na Catedral Nossa Senhora da Piedade. Estão todos convidados. Hoje, 2 de fevereiro, festa da apresentação de Jesus no templo, celebramos o Dia Mundial da Vida Consagrada. Aqui em Aparecida, uma programação especial marcou este dia. O Padre Jousk Menga, missionário da Consolata, assessor das novas gerações da CRB Nacional, está aqui no estúdio para conversarmos sobre a importância deste dia. Sua benção, Padre, seja bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado pela acolhida aqui no estúdio, para falar um pouquinho sobre este dia muito importante na vida religiosa consagrada. Para nós, uma alegria muito grande estar aqui, na companhia da irmã Maria Estela, junto comigo, para representar a CRB Nacional. Muito bom. E eu queria que o senhor contasse para a gente, então, Padre, por que o Dia da Apresentação do Senhor é o Dia da Vida Consagrada. Pronto. Acredito que, desde que foi instituído como o Dia Mundial da Vida Consagrada, lá no ano de 1997, pelo João Paulo II, o Papa, pensando nesta festa no dia de hoje, celebrando a apresentação de Jesus no templo, mas também a purificação da sua mãe e o pai, São José, também que os religiosos possam se apresentar na mão do Senhor, entregando a sua vida, a sua consagrada. E, sobretudo, com o objetivo de dar essa importância, esse espaço do trabalho realizado pelo reino. Muitos religiosos, religiosas, espalhados no mundo inteiro, levando a palavra de Deus. Uma alegria muito grande de ter religiosos, religiosas. Bem claro que todos nós já somos consagrados, mas especificamente aqueles que vivem os conselhos evangélicos, que são pobreza, castidade e obediência. Muito bom. E hoje, neste dia, vocês trouxeram intenções especiais aqui para o Santuário Nacional. Algumas reflexões. O que vocês rezaram na Santa Missa? Rezaram também pelos 70 anos da CRB aqui no Brasil, né? Com certeza. Nós rezamos pelos 70 anos. Estamos preparando 70 anos de história, né? Que tem como tema memória, mística, esperança. E para muitas pessoas que estão nos acompanhando durante todo esse tempo, Então, nós também estamos nos preparando para que possamos vivenciar esse momento que vai ser o Congresso Nacional dos 70 anos lá em Fortaleza. Então, foi também uma intenção particular para que o povo brasileiro, a vida religiosa consagrada, está nos pés de Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, para que possa interceder por nós pela vida religiosa aqui no Brasil. E para encerrar, queria que o senhor falasse para o pessoal de casa. Vale a pena ser um consagrado? Convencer outros jovens agora que estão nos assistindo, né? Vale a pena seguir esse chamado? Com certeza. Eu posso dizer que vale a pena sim. E vou me basear muito nas falas do Dom Ângelo, né? Que fez uma fala muito importante no Melia, dizendo que hoje vale a pena trabalhar pelo reino de ser religioso, de levar a palavra de Deus no mundo inteiro. Eu, especialmente, sou religioso, missionário da Consolata, sou estrangeiro do Congo, da República Democrática do Congo. Estou aqui, eu me dedico, me dediquei à minha vida para a vida religiosa consagrada, justamente para levar a palavra de Deus para as pessoas que mais precisam, porque o mundo hoje precisa. Então, para mim, eu diria que vale a pena. Se for lá atrás, a resposta será igual. Sim, eu quero ser religioso para trabalhar pelo reino do céu. Tá certo. Padre, muito obrigado pela participação do senhor, viu? Que Deus, Mãe Aparecida, sempre abençoe cada vez mais a sua vocação. Obrigado, obrigado a todos vocês também que estão nos acompanhando nesse momento, nesse programa. Eu sou de Feira de Santana, trabalho em Feira de Santana, na Paróquia Santíssima Trindade. Alegria muito grande, os meus paroquianos também estão me acompanhando. Então, para mim, hoje é uma alegria muito grande participar aqui, ao vivo, participando nesse programa, Brasil Interesse, é o programa Brasil, aqui na Mãe Aparecida, Aparecida Interesse Brasil, é para trazer essa mensagem nesse momento aqui, ao vivo. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue nos abençoe, boa missão também. Amém. Obrigado. E a você aí de casa, muito obrigado por essa companhia durante toda a semana. Um abraço e um bom final de semana. E aí de casa, muito obrigado.